Fala pessoal, Raquel da Educação Canina Esse vai ser mais um videozinho de vida doméstica com cães, tá? Hoje é domingo, dia de faxina E eu tô limpando aí, passando uma vassoura na sala Botei as meninas aí, Kika tá na esteira, Lucy e Emma estão aí Agora eu tô reforçando um pouco os comandos com as meninas com o colar eletrônico Principalmente com a Emma Na questão do recall, você viu que ela saiu, eu chamei ela de volta E ela voltou, eu trabalho o recall no tom E reforço os comandos com o estímulo E a Lucy, eu tô trabalhando bastante a questão do double down O que é o double down? É o deitar com a cabeça no chão, tá? Então várias vezes vocês vão me ver parar Pra colocar, reposicionar ela de volta Mesmo que ela não saia, eu quero que a cabeça dela fique deitada no chão Lucy é um pouquinho mais insegura, como eu falo sempre pra vocês Em relação a algumas coisas, então Alguns barulhos, algumas coisas ela tende a sair, que é normal Mas eu quero que ela fique um pouco mais tolerante Principalmente nesses momentos que algumas coisas diferentes acontecem Então eu só tô reforçando isso com ela algumas vezes Vocês vão me ver de vez em quando aí, nesse momento mesmo Tá vendo? Eu parei e reforcei o comando De novo eu vou fazer a mesma coisa E ela põe a cabeça no chão Aí eu volto a fazer o que eu tava fazendo, tá? É como se fosse uma segunda etapa, né? Do place ou do deitar e ficar por um período mais longo, né? O que você quer, que o cachorro realmente se entregue Então todas as vezes que ela levanta o rosto Que ela levanta a cabeça É um sinal de alerta E eu quero corrigir isso Eu quero que ela se mantenha tranquila Calma e sossegada no espaço dela Sabendo que eu tô ali pra advogar por ela Aí eu tô indo super bem No place, vocês vão ver que eu vou começar a fazer alguns vídeos com ela agora Só com colar eletrônico A questão da direção com ela já tá mais clara Ela já entende bem o recall Então é uma coisa que eu quero reforçar agora mais pro colar Ou seja, eu quero passar mais todo esse processo pro colar eletrônico Enquanto isso aqui que eu tô fazendo esteira Então, pra quem tem múltiplos cães em casa Esse é até um exemplo legal de vocês verem Como é que vocês podem acomodar uma sessão de treinamento Dentro do processo Da dinâmica da rotina que vocês realmente têm Então todo mundo em algum momento faz o que eu tô fazendo Principalmente se vocês têm três cachorros em casa Aí ela só mudou de place Porque eu fui mover e varrei embaixo ali, tá? Até fiz um teste com ela Então eu tô tirando aí os pelos Enquanto eu movo uma plataforma Uma caminha suspensa e a outra E assim eu vou varrendo embaixo Tá vendo aí, Emma? Também se incomoda um pouco Todos os cachorros se incomodam Mas se ela só sair de um place pra ir pro outro Pra mim tá tudo certo Não tem problema, entendeu? Então eu vou limpar Vou mover as coisas de lugar Isso é uma rotina que eu faço realmente De verdade Isso não é uma simulação, não Vocês vão ver a quantidade de pelo que tá saindo daí E eu aproveitei pra... Essa oportunidade pra treinar as meninas, né? Então, vida doméstica é isso, tá gente? Às vezes a gente fala bastante pra vocês sobre o place E a questão de por que que é importante a gente reforçar O treino passivo com os cães Mas por que? Justamente por causa disso Porque esses momentos da vida existem E são situações onde os cachorros simplesmente são coadjuvantes Eles não fazem parte do processo da limpeza Eles simplesmente tão aí Então é uma coisa que a gente quer Que o cachorro saiba o que fazer Então eu vou sair Que agora eu tô fazendo Varrendo outros cômodos da casa Então eu vou passar bastante de um lado pro outro Vou lá na frente Vou pegar saco de lixo Vou pegar pá Vou pegar vassoura E essas oportunidades que eu vejo Que elas saem Eu vou botar ela de volta no lugar Tá vendo? A Lucy saiu Vou trazer ela de volta Então eu tô fazendo tudo no colar eletrônico com ela, tá? Com as duas, na verdade Com a Emma e com a Lucy Eu quero que fique bem claro pra elas Porque eu não quero ficar eternamente presa à guia Então essa é uma das grandes vantagens de trabalhar com cola eletrônica Porque quando você treinar bastante coisas Como o recall principalmente E as posições de comandos que você quer Fica mais fácil Você dar um pouco mais de liberdade pro cachorro Sabendo que você pode ter ele de volta quando você precisa, né? E todo esse processo aqui Que eu tô aí fazendo a esteira dela Tá vendo? Então eu peguei um negócio meu lá Que tava no outro quarto Que eu trouxe Aí a Emma saiu Quando eu voltar eu vou reposicionar ela Porque agora eu tô fora do raio de visão, né? Eu não vi que ela tinha saído Mas eu vou voltar Aí eu vou trazer ela de volta pro lugar Tá vendo? Então eu trouxe Acionei ela no colar Ela voltou Eu pus ela deitada E aí eu continuo Então faz parte do processo O cachorro errar Faz parte do processo Principalmente quando a gente traz estímulos novos Ou coisas diferentes O cachorro se assustar E querer sair do lugar Ou ir buscar um outro lugar de conforto Um outro lugar que ele quer ficar Mas o papel da gente é Voltar Dar direção Sempre dar direção O que a gente fala com dar direção É justamente isso, né? É quando você mostra pro cachorro O que ele precisa fazer Leve em consideração Que a Lúcia é uma cachorra que não gosta muito da Emma Ela não Na verdade ela gosta mais do espaço dela A Emma é muito jovem ainda Mas vejam como elas fazem os exercícios juntas, tá? Então eu sempre falo isso Os seus cachorros não precisam se amar Eles precisam se respeitar E esse é um excelente exemplo, tá? A Lúcia não gosta às vezes do grau de excitação Que a Emma tem de vez em quando A Emma também não gosta às vezes dos momentos Que a Lúcia fica mais animada Então É aquela coisa Beleza, se todo mundo tiver calma e tranquilo Tá tudo certo Elas nunca brigaram Nunca teve nada de mais Mas eu Por quê? Porque eu foco bastante nesse conceito A coexistência pacífica É o que eu quero sempre Então eu quero que as cachorras Saibam estar no mesmo ambiente Sem criar confusão E eu posso ter uma cachorra De treino ativo aí Que é a Kika Fazendo exercício dela Enquanto a Lúcia e a Emma Ficam tranquilas No place aí Então de novo Vocês vão ver ela A Emma vai sair Eu vou trazer ela de volta Porque eu peguei outra coisa lá, tá? Então Ela já ficou um pouco mais interessada Nessa sacola que eu peguei Eu pus ela de volta E vou voltar a arrumar Então eu tô tirando várias coisas do escritório Tô fazendo faxina Todas aquelas coisas que a gente sabe que acontecem Mas elas estão no espaço seguro, tá? Nada de mais tá acontecendo ali Então de novo Eu vou chamar ela de volta, tá? E E ela volta pro lugar Esses são excelentes momentos Pra gente reforçar os comandos no colar eletrônico Não é pra ninguém começar assim Lembre que a Emma já tá comigo Tem Seis, oito meses já que ela tá comigo Então Eu já trabalho com ela Com cola eletrônica há bastante tempo Ela sabe o que é o recall E ela sabe o que é o place E ela sabe o que é deitar Ela sabe tudo isso, tá? Então aí vocês estão vendo A mesma coisa do cachorro adolescente Aí eu já corrigi ela à distância Não precisei chegar até lá Vocês vão ver o cachorro adolescente Que te desafia mesmo E sabe fazer as coisas Mas não tá afim de fazer naquele momento Ou vir alguma coisa mais interessante Que no caso aí Foram as sacolas E as coisas que eu tô mexendo Então Ela Levanta e você vai Corrige e põe de volta É fazer dos comandos Uma coisa não negociável Então Nesse momento aí Eu não posso ter essas duas cachorras Circulando pela casa De um lado pro outro Eu tô varrendo Tô limpando Tô juntando algumas coisas Então Eu preciso que elas estejam estacionadas No lugar Aguardando O que a gente vai fazer Depois disso Então A única coisa que elas precisam fazer É deitar e relaxar Nessa situação aí Tá Então É só isso Eu tô mais ocupada lá pra dentro Por isso que eu não tô focando Tanto na Lúcia aí Mas agora de novo Eu pedi pra ela pôr a cabeça Na caminha Ela colocou Então é uma coisa que ela sabe fazer Tá Mas É uma coisa pra gente reforçar Então depois vocês vão ver Que ela saiu Do lugar E eu vou chamar ela de volta Tá Vocês vão ver que de vez em quando Ela desaparece daqui É porque eu cortei um pedacinho Do vídeo Vou mostrar pra vocês E eu tô indo lá atrás Eu tô limpando uma parte Mais complicada aqui do meio Então eu vou lá atrás E vou chamar ela de volta Mas olha como a Emma Já tá bem mais tranquila Ah não A Lúcia já tinha volta Já tinha reposicionado ela ali Então a Emma Tá bem mais tranquila Em relação a esse tipo de coisa Ela já tá bem mais acostumada No início Ela ficava muito assustada Com todos esses movimentos Mas agora ela já entendeu Que ali é o lugar dela Então Quanto mais você praticar Essas coisas né Quanto mais essas coisas Fizerem parte do seu dia a dia E eu sempre falo Que todo mundo em algum momento Faz isso em casa Mais fácil fica Pro cachorro entender O que ele precisa fazer Tá Então aí eu estou Levando coisas de um lado Levando coisas do outro E as meninas estão aí É porque a luz tá bem No cantinhozinho Da última plataforma Que deu pra vocês verem aí E assim a gente vai tá gente É mais um dia de rotina doméstica É um dia de faxina Que todo mundo tem na sua casa E uma coisa interessante Pra vocês verem aí é Por que que a gente não quer Que o cachorro fique seguindo A gente pela casa O tempo inteiro Tá Tem muita gente que fala assim Ah meu cachorro me segue O tempo inteiro Isso é legal Não é tá Não é porque Você deixa o cachorro No estado de alerta O tempo inteiro Ele não relaxa Todos os seus movimentos Fazem com que ele se movimente também Então você acaba deixando O cachorro mais estressado Mais agonhado Mais ansioso Quando na verdade Num momento como esse Tudo que você tem que fazer É colocar o cachorro lá Estacionado quietinho No espaço dele E aí foi o finalzinho Esse foi um vídeo bem longo Mas eu cortei vários pedaços Pra não ficar muito monótono Pra vocês Mas essa é a ideia Tá É deitar Relaxar Sossegar E observar É isso que os cachorros Precisam fazer Quando você está ocupado Então A pergunta que a gente sempre faz É o que é que o seu cachorro faz Quando você está cozinhando Lavando Passando Limpando E essa é a resposta Por isso que o play É um exercício tão importante E por isso que é tão importante A gente saber mostrar O que o cachorro deve fazer Numa situação como essa Que nada mais é do que Deitar e relaxar E tá aí Pra quem tem dois cachorros Ou três cachorros em casa Um excelente exercício Que preserva o espaço De todos eles Garante o respeito De cada um E garante a convivência pacífica E eu acho que isso É o mais importante Tá Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês tiverem dúvida Em relação a esse exercício Deixem aqui nos comentários Lembrem que quem está começando Não façam esse exercício Sem guia E não pulem direto Para o colar eletrônico Para o cachorro Que não tem o hábito De fazer isso Se você tem um cachorro Que você está iniciando Na coleira eletrônica agora Use a guia no início Porque ele vai precisar Dessa direção E ao longo do tempo Você vai reforçando O comando só no colar E eventualmente Você tem um cachorro Que responde só no colar Tá Mas é isso pessoal Como eu falei antes Se você tiver dúvida Deixe aqui nos comentários Tá Como sempre Vai ser um prazer O vídeo de todos vocês Um beijo grande A gente se vê em breve No próximo vídeo Tchau Tchau